Uma das passagens mais conhecidas de Jesus Cristo é a sua entrada triunfal em Jerusalém, também conhecida como Domingo de Ramos. Neste evento, Jesus Cristo montou em um jumentinho e entrou na cidade enquanto multidões o aclamavam, estendendo Ramos de Palmeira e gritando, Osana ao filho de Davi. Esse acontecimento representa a chegada do Messias, o Salvador esperado pelos judeus. No entanto, alguns dias depois, Jesus seria preso, julgado e crucificado, cumprindo o seu propósito de redenção da humanidade. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos ensina sobre a humildade, o propósito de Deus e a importância de confiarmos no plano divino, mesmo que nem sempre entendamos os caminhos pelos quais Ele nos leva. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdo para vocês.